Pessoal, aqui está o melhor remédio para o coração, o melhor remédio para desentupir artérias, trata-se da Romã. A minha esposa, a Neuzi, comprou essa daqui agora há pouco no Locatelli aqui de Rolândia e olha o preço, achei barato, R$ 1,55, meia Romã, mas gigante. Ela é super doce e segundo os melhores nutricionistas do mundo, trata-se do melhor remédio, conforme eu disse, para desentupir artérias, só que para desentupir artérias você teria que comer pelo menos uma por semana, bonita igual essa aqui, gigante, são poucas, não é sempre que aparece, então eu estou limpando aqui, estou tirando aqui de dentro, separando as sementes da casca, tirando essa parte que amarga, e para comer é fácil, você pega uma colher, Mãe, cadê minha colher que estava aqui, dá uma colher aí, então para comer é fácil, enche uma colher e, e aí você, hummm, hummm, mãe, hummm, vai sobrar, as sementes, você pode bater também no liquidificador, coar numa peneira e tomar com um pouco de água gelada, é, você pode ter certeza, se você tiver costume de consumir essa fruta, se você ia viver cem anos, você vai viver pelo menos cento e dez anos, é o meu caso, né? Então pessoal, deixo um abraço para vocês e olha, por favor hein, alimentação saudável, um beijo, caminhadas, contemplação e oração a Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau, tchau.